Fala aí galera do canal, chegando aqui com mais um vídeo aqui, entendeu? E aí pessoal, mostrei aqui no vídeo anterior aí Tive mais dificuldade de empastar aqui E aí, a gente sabe que aqui na região, pelo menos onde eu saiba A gente não tem muito acesso a esse negócio de agrônomo Tem muita dificuldade E aí que eu saiba ainda que na região não tem, pelo menos é o meu conhecimento Se tem por aí eu não sei, não posso garantir Mas aqui pessoal, eu falo o seguinte, veja só A única solução aqui alternativa que eu tô criando aí no momento aí Pra ver se eu consigo dobrar essa parte aqui, entendeu? Pra vocês verem aí, ó, sem cabinho Eu tô ali, produzindo ali um biofertilizante No mesmo que eu sou inocultura Entendeu? Não sei se isso daqui vai dar pra ver lá em cima Não vai dar, acho que não dá Tornamute aqui, pá Não dá pra ver Mas, tô investindo em um biofertilizante Já comecei a produzir já, porém Eu não joguei na pastagem ainda, entendeu? Tá ali curtindo ali, pá No reservatório ali E eu tenho um reservatório lá na sinocultura No pé das baia mesmo, entendeu? E tem outra cá, mas mais distanciada Que é onde eu tô guardando com essa parte mais grossa Se é isso que você me entende E a parte líquida tá lá E porém, o futuro aí é Ver se eu coloco umas pessoas Setorial Pra poder conseguir jogar Como é pouco Aí eu quero marcar uma determinada área E ir jogando, entendeu? Eu jogo uma área hoje Ou a mão já marca outra E vou jogando Pra tentar Ver se eu consigo empastar algumas partes aqui, entendeu? Porque a troca A gente põe aí adubo de gado A gente consegue empastar um pouco Com pouca coisa Só como aqui o gado é pouco Eu não tô conseguindo ainda jogar Todo adubo de gado, entendeu? E aqui o solo aqui É um solo bastante complicado Solo avermelhado Como se fosse um corante E é um solo que a gente tem dificuldade em empastar Entendeu? E não usar assim do A gente consegue empastar O lugar desse que consegue Ali como já é uma meia baixa ali A gente já não consegue Já tem dificuldade, entendeu? Então eu quero futuramente aí Poder estar mostrando pra vocês aí Eu jogo no bifostilizante Que eu quero mostrar já empastando, né? Assim eu espero Em toda a parte da Lutamanga também lá Que eu vou mostrar pra vocês aí No próximo vídeo aí Que eu quero fazer lá também, entendeu? Porém eu não comecei nada ainda É só projetos No qual eu tô tentando Não tô aqui afirmando nada Mas vocês vão ocupar comigo aí em vídeo aí Que eu vou fazer um vídeo aí Mostrando passo a passo De como eu quero fazer, entendeu? Até o próximo vídeo Tchau Mas não se esqueçam Deixem o seu like aí Se inscrevam no canal